Olá, crianças, tudo bem? Aqui é a missionária Elaine e nós estamos aqui na semana 3 do Super Kids. Deus nos ajuda a ser corajosos, isso mesmo, para crianças de 2 a 5 anos de idade. Olha, e para recordarmos da história, a história de Miriam, isso porque Deus nos ajuda a fazer grandes coisas, por isso não posso ser corajoso, isso mesmo. Vocês também se lembram do versículo? Olha só, sejam fortes e corajosos, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês. Então pegue o material no seu kit, ou se você não tem, imprime aqui o material que está aqui embaixo e vamos lá fazer. Você irá precisar do seu kit, lato de cor ou canetinha, o que for da sua preferência. Dentro do seu kit tem uma folha, uma tabela, escrita Deus me ajuda a fazer grandes coisas. Dentro do seu kit também, no envelope branco, você encontrará adesivos para você usar na sua tabelinha. Escreva o seu nome. Essa tabela é uma tabela sobre suas atividades durante a semana, guardar meus brinquedos, ajudar com o jantar, tirar o lixo e você pode acrescentar mais algumas tarefas que você pode fazer durante a semana. Usando lápis de cor, canetinha, você pode decorar toda a tabela do jeito que você quiser, fazendo o desenho. Escreva também segunda, terça, quarta e quinta-feira. Entregue a cartelinha sua de adesivos para sua mãe. E conforme você for fazendo as suas tarefas diariamente, ela irá colocar os adesivos, ok? Então, está pronta a sua tabelinha. Deus me ajuda a fazer grandes coisas. Muito bem, olha só essa super tabela aqui de tarefas que você pode fazer. Então, Deus me ajuda a fazer grandes coisas. Então, dê um adesivo para sua mamãe e faça todas essas tarefas durante toda a semana. Porque você é super kit. Um super beijo e tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho